Fala aí galera do YouTube, Rafael na área, olha só o que chegou para o Xbox Rocket League, galera, todo mundo estava esperando aqui, estou com o Gabi Gamer, dá um oi Gabi. E aí gente, beleza? Estou com o Davis aí, dá um oi Davis. Fala pessoal. O jogo acabou de sair, meia noite e pouco aqui, vamos testar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vai ser a primeira partida do Gabi, eu e o Davis já jogamos um pouquinho, eu vou deixar o canal do Gabi na descrição aí, vou procurar a partida aqui, dar um cortezinho e já volto. Pegou a manha dos comandos Gabi? Fiquei atrás, fiquei na defesa que eu saí longe, estamos na equipe laranja, estamos na equipe laranja. Boa Gabi, já deu o primeiro toque, Gabi já deu o primeiro toque, show de bola, fiquei na defesa aqui. Até ganhei o Conquista já. Olha o gol, olha o gol, olha o gol de cara. Olha o Gabi, nossa, os caras defenderam. Não acredito no Gabi. Como é que eles defenderam, cara? O Gabi está assim, velho, não acredito que o Gabi está assim. Nossa, me explodiram? Apple, Jack. Vamos defender, vamos defender. Boa. Boa, Davis, leva, leva. Gol do De... Isso aí, garotinho. Gol é isso. Golaço, Davis, show de bola. Arrancou do meio da rua, o Davis está embrasado já, com a cruzinha. Eu não entendi, o Gabi entrou, já foi embrasado mesmo, rapaz. O Gabi foi, não entendi essa do cara. Eu vou, hein, eu vou, eu vou. Minha anteninha do Halo, rapaz. Ih, foram os três, ninguém defendeu. Quem tiver mais atrás fica para defender, porque se a bola espirrar, a gente toma gol na certa. Ai, mãe. Bora, Davis, bora, Davis. Tirei, hein, tirei. Boa, Davis. Aí, ó, chapéuzinho. Ah, eu estou sem nitro. Eu estou sem nitro, eles vão tirar. Ai, eu deixei, eu deixei para você fazer o gol, mas o cara veio. Não, mas você podia vir, eu estou sem nitro. Se eu falar que eu estou sem nitro, você pode vir. Boa, Gabi, zagueirão. Ai, 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 ai. Rapaz. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Um furou. Nossa, o Gabi furou. Mal, mal. Mal, Deus. O Gabi tentou dar a bicicleta, pulou por cima da bola. É difícil pegar o tempo da bola no jogo, cara. No começo, olha lá. Olha lá. Nesse esquema, nesse esquema, Gabi, é melhor só ir no nitro sem pular que você já isola ela. Opa, o cara que está entrando me explodiu aqui. Está bem na frente. Ih, deu errado, deu ruim. Ah, esse cenário aqui é com chuva, com sol e chuva. Casamento de viúva. Vai, Davis, vai, Davis. Estou sem nitro. O que isso? Eu também. Também está. Olha aí. Agora vai, hein. Uh. Vai, Davis. Caraca. Vai, Gabi. Ai, ai. Ai, não, mãe. Às vezes vai sem pular mesmo, Gabi. Não, desencosta de mim. Hum, tomamos. Vamos virar, hein. Vamos virar, vamos virar. Vai te no Davis sem querer, mano. Vai te no Davis sem querer. Ah, Gabi. Rola direto, normal. Pô, quase que o cara erra também. Vai vocês dois. Vai, 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 Gabi. Corre. Não, estou atrás, mano. Ai, vai, vai, vai. Ih, cara, eu não estou conseguindo pegar nitro nesse. Boa, Davis. Centralizou. Uh, o Gabi foi zagueiro deles. Caramba, velho. Mas o Gabi, para a primeira partida, está jogando bem. Melhor do que a gente. É, as nossas primeiras partidas foram ridículas. Já jogou, certeza. Ah, errei. Pô, a gente acabou de meter o 8, metemos o 7 e estamos perdendo. Vai, Gabi. Vai, Gabi. O Gabi está furando todas, cara. Agora ele erra. É foda pra caralho, mano. Pegar o tempo da bola. Pegar o tempo da bola é difícil. Boa, Gabi. Gol do Gabi. Beleza. Gabi marcou o gol. Show de bola. Quase que eu roubo o gol dele lá, ó. Olha lá, quase que eu roubo o gol dele, ó. Ele não foi. Boa, time. Isso aí, vamos virar, hein. Vamos ganhar isso aí. Vocês dois, vai. Vocês dois, vai. Está faltando o meu gol. Está faltando o meu gol. Nossa, o Applejack voa longe, cara. Maluco do time. Os caras tudo de Delorean. Meu Delorean está guardado na garagem. Vou centralizar, hein. Pô, sem nitro está difícil. Boa, Davis. Eita. Bola para frente, olha o gol, olha o gol de longe, olha o gol de longe. Ah, Davis tirou o meu gol, Davis. O quê? Seu gol como? Seu gol estava lá, a bola estava lá do outro lado. Entendi essa não, hein. Não, mano. Eita. Vai, Davis. Vai, Davis. Vai, Davis. Gente, vocês estão sozinhos, mete o gol aí, pô. Ah, vocês estão de palhaçada comigo. Vai, Gabi. Centraliza essa bola aí. Direto. Gol. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Golaço. Aí sim, hein. Beleza, hein. Só fiquei esperando ali. Lindo, lindo. Só esperando. Fiquei na zaga, hein. Ficou mais para trás. Vai, Rafa. Gabi já ganhou de pedida. Já foi. Ih, rapaz. Vai, Gabi. Olha o Davis veio parar aqui. Leva lá para o ataque, Gabi. Boa. Olha o Popet. Cai fora, Popet. Tô só aqui de goleirinha. Vai, Davis. 17 segundos, galera. Ah, eu furei. Boa, Gabi. Boa defesa, Gabi. Salvou. Ah, Gabi, sai. Boa. É uma partida mais boa. Boa, linda. Olha a partida linda, hein. Olha a conquista. Primeiro jogo, já. Boa, Gabi. Já começou a ganhar. Primeiro jogo, já. Já me tem. Segundo, hein. Ainda ficou no primeiro, filho da puta, né. Olha lá. É, o Gabi ainda fez mais ponto que todo mundo. Saiu já que começou mitando. Então é isso aí, galera. Ele falou que ia entrar embrasado. E entrou. Dito e feito. Se gostou do vídeo, dê seu like, dê seu comentário aí. Veja o vídeo no canal do Gabi também. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.